Muita água viu, tá filmando, estourou aqui ó Ela tá estourada embaixo ó Uma das barragens que estourou ó Olha aí gente Como é que tá aqui ó Um monte de gente aqui filmando também Olha como é que tá ó, o paredão aí ó Estourou ó Olha aí ó Os caminhão tudo ali ó, pra colocar pedra pra não perder a água toda E aí E aí E aí E aí E aí E aí